Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos lá que a gente tem um vídeozinho de GVG pra fazer hoje. Ai, véio. É, ontem eu fiquei jogando, eu tava fazendo um joguinho de RTA, tava pra gravar o vídeo da área. Também joguei com o pessoal da guilda, fiz uma salinha, mas assim, foi meio humilhante lá a parada. Mas eu vou postar aqui no canal, provavelmente no final de semana, talvez no final de semana que vem. Eu não sei porque já tem os vídeos na frente, mas assim que tiver tempo, assim eu coloco, vai tá tudo certo. Bora lá. Nossa, já tá tudo caindo aqui já. Também tô jogando tarde, né? Agora eu não sei se eu espero... Eu vou atacar aqui, porque aqui... É... Aqui qualquer coisa que eu... Aqui qualquer coisa que eu ataque, mesmo se eu ganhar não vou derrubar, tá ligado? Caraca, esses... Eu sei lá como é que eu vou atacar aqui, véio. Essa de baixo aqui tá difícil. Mas o pessoal tá ganhando ela, véio. Estraze, que ainda não tivesse estraze. É aí em cima que eu tô na dúvida, véio. Aqui eu posso usar a tenebrea. Eu queria tirar... Eu posso fazer isso aqui, ó. O negócio é... É a líneas acertar aqui, né? Também posso colocar um personagem que reseta, mas eu duvido que essa área aí não tenha resistência. Eu aposto que tem. Vamos desse jeito mesmo? Eu preferi ir de tenebrea. De... De angélica. Eu acho que eu vou de angélica mesmo, cara. Mas sei lá, não sei o que eu faço. Inclusive, eu não coloquei o artefato lá na... Na mina. Eu vou trocar. Eu ainda acho que eu vou colocar a angélica do pecado, véio. Isso se chama zona de conforto. Simplesmente isso. O que vocês acham, cara? Uma zona de conforto mesmo. Eu acho que não cai não, né, gente? Eu acho que não cai, não. Até porque eu nem sei se eu vou ganhar. Ó, área rápida. Por a glória de Parlin! Eu não vou cair. Não se torne. Tudo bem. Eu vou lhe dar o poder. Para levar a vida de outro. O que eu vou ganhar? Seu vitivo resistência... É lógico que eu queria focar minha DPS, né? Que eu não esperava digitar um... Todo mundo esperava. Todo mundo esperava. Eu já vou perder aqui a... 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 Izeria. Mas era isso aqui que eu queria. Mas era isso aqui que eu queria. É isso que você tem? Pelo menos tenta fazer isso divertido. E isso sobe. Posso ir para casa para matar essa pessoa? O tempo já chegou. Isso. Você vai ver. Não foi isso. Não vim aqui. Foi. Deu certo. Deu certo. Olha o que importa. Se o Valente não tivesse focado a... Abrir Zéria. Teria sido um pouquinho mais safe. Deu certo. Eu vou te dar uso. Prove seu valor. Dois. Cara. Eu vou primeiro aqui. Nem sei quem eu vou primeiro. Trollei. Não desistir. Eu acho que eu escolhi a pessoa errada. Acho não. Tenho certeza. Quem me dê a melhor luta, vai ser impalado no rosto mais alto. Eu estudo para que eu possa ajudar outros, não é? Rude, você realmente é persistente, não é? Vermelha, você está chegando ao meu caminho. Eu acho que é um descanso para você? Você não é um descanso para você. Deixe-me mostrar os resultados da minha pesquisa. Mesmo se você está com medo, nunca me dê. Não é um problema. Quem derrubou essa torre na sua cabeça? Você não está tão morto, então isso deveria ser suficiente. Essa casa não tinha mais escutado. Mostra seu Eldorado algum respeito. O Eldorado tem que ser destruído. Prova sua importância. Desenvolvire todos eles. Resistir o que você está com medo. Vem com os momentos inesperados. Ainda vou chegar ao meu caminho. Ainda vou chegar no caminho. Ainda estou fazendo a minha vida. É exatamente o que eu venho, pois eu estou indo para o nosso caminho. Verão? Tudo cai dentro de mim. Tudo está incompreensado. Acosta nisso. Estou indo para o meu caminho. Estou indo para o meu caminho. Olha? Nesse coisa. Não caisse? Alguém está com medo. Nossa, cara E ele resolveu me tiver que eu Não, mentira, ele colocou os arraki em cima Ele perdeu embaixo Nossa, então tinha que ter caído mesmo Eu torci errado Agora como é que eu vou atacar esse time de cima, velho Aqui eu vou ter que usar filhos Valência Mas aqui dá pra usar também Daria pra usar, né Daria pra usar A Daria pra usar a flan aqui também Mas Não quero arriscar não, velho Ah, filma, talvez eu tenha que usar embaixo O problema é que não tem ninguém pra se Nossa, imagina só se essa defesa pega, cara Essa defesa aqui de baixo Eu nem vou poder usar o O crawl Deixa eu ver o que o pessoal tá dando embaixo Mortelix Esse time aqui eu acho que é mais safe mesmo Bora lá Olha clica Eu não tenho Gente Que Eu só Te vejo O problema é que a Flam vai tirar um pouquinho de vinda da Doris. Isso é um pequenino problema. Não se preocupe a morte. Você tem que ter um grande ataque de você. Eu vou fazer um milho antes de mim. Vamos lá, Flam! Seguimos. aqui eu vou segurar um pouco tá de sacanagem né velho ai cara mereço aqui eu poderia ter usado a ronca né poderia ter usado a ronca eu estou aqui para você eu consegui ter usado a ronca eu estava com medo dela contra-atacar então né eu acho que a gente tem uma notícia para mim não realmente não só está faltando acertar o crítico né eu eu não sei como é que a leita não estripou a sênia né mas ok a gente aceita e o coração continua e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí boa eu só queria atacar o e aí e aí e aí e aí e aí perde aí o buff de speed sua filha da mãe e aí eu vou esperar eu vou esperar e aí e aí e aí porque essa daqui que tá enchendo meu saco velho eu acho que agora acho que tem menos vida do que a do que a não é mas o próprio artefato se garante de dar um escudo para a chuques né velho e aí e aí onde que o perigo em e aí complicado e aí e aí e aí eu eu devia ter segurado isso daqui para esse três da cena velho eu acho que eu dei uma troladinha e aí e aí o cara que boneca chata cara meu pai amado nem morta uma morre velho caraca e aí Esse é só o começo. Jake! Ah, não vou deixar o que vai para você. Eu acredito. Por isso é o que vai acontecer. Aí a Phyllis decidiu fazer a boa, né? O jogador joga mal e ela faz a boa. É assim que funciona. Vou puxar aqui só pra curar mesmo, tá, gente? Eu não sei nem como é que a Phyllis não morreu nessa partida. Levou pancada pra cacete. Continua lá, firme e forte. É, toma, toma. Tá pensando que aqui é o quê? É tão raro. Estava sem escudo e sem nada, né? Você não está tão forte, então isso deve ser suficiente. A gente tem que aproveitar enquanto... Enquanto ela está sem buff nenhum, né? Ah, cara, sério. Que boneca chata, cara. Eu vou te dar nascimento antes de mim. Eu não tô matando a Lílias, por quê? Primeiro, eu não quero ficar perdendo muito tempo com a Sênia. Segundo, querendo ou não, a Lílias puxa minha barra, a Lílias cura meu time. Então, assim, toda vez que a Lílias dá dual ataque, ela puxa meu time. Então, O ideal mesmo é tentar matar a Sênia o mais rápido possível. Aí, foi. Agora é só matar a Lílias mesmo. Caraca, boneca chata, cara. Toma, toma. Pô. Fica enchendo a porcaria do saco, velho. Em vez de... 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 Só ficar na dela... Nossa, nossa. Eu não posso ficar nesse ano automático jogar, não. Vai prolongar ainda mais a partida. Eu não vou cair. Eu não vou correr mais. E pior é que eu nem posso usar a Sênia aqui, porque ela já vai atacar duas vezes, de caso eu não mate. E eu não vou. Viu? Se eu usasse a Sênia, só ia perder a Sênia toda. Apesar que eu tinha duas ali. Eu estou aqui para você. Vai. É isso. Tá safe. Acabou que essa partida aqui foi mais safe do que eu esperava, velho. Eu espero que ninguém tenha atacado depois de mim. Porque eu estou aqui há um milhão de anos já. Desde que não tem a sair de fora. Faça paz e acerteza seu destino. E aí, meu Deus? Bem, então. É hora de fazer um pouco de ação. Cara, eu vou começar aqui, tá? Vamos lá, Lulu. Deixe-me mostrar os resultados da minha pesquisa. Com as frutas das minhas estudos, eu vou proteger todos. Eu queria muito, 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 muito puxar a Flan, mas... Não quero arriscar aqui. Por favor, deixe-me escutar. Vamos lá. Vamos lá. A semente limpou a queimadura. Você deve pensar que você tem nove milhão de anos já. Boas saílias que estão atingindo. Eu não posso ficar muito tempo atacando sem atacar a Vi, não, cara. Senão a semente limpa tudo. Eu vou deixar que eu possa ajudar a outros. Por que eu estou deixando a Lua viva? Por causa disso. Você sabe que eu estou gravando? Não... Ah! Conexou. Já estava achando estranho ela não estar contra-atacando? Não vou mais lutar. Pior que agora eu acho que... Não, não é agora que ela tem esse três, não. Pior que eu acho que esse três dela vai vir agora, é. O que é que eu estou fazendo? Pô, nem pra... 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 Puxar a barra ali, cara. Tch! Sobrevive, ô Doris, por favor. Deixa eu mostrar os resultados da minha pesquisa. Não se torne. Eu lhe darei o poder de lutar. Eu sinto uma nova mágica. Eu vou ter que usar seu Bunny pra matar a... A Ravi. Por causa disso, tá vendo? Ela tá limpando a bomba. Agora você não limpa não, filha da mãe. E agora você tá perdido aí. É isso. Deu tudo certo. A torre vai cair agora. Eu nem vi se a Guilda é forte, cara, mas eu tava com muito medo dela. É... Moe, moe, kia. Ah. Que tristeza. Essa... Essa frase, hein, velho, da Guilda. Putz, que perigo. Nossa. E agora, velho? Não sei. Não sei o que eu vou atacar embaixo aqui não. Eu não faço ideia. Simplesmente eu não faço ideia, cara. Eu posso usar até a Helena aqui, mas pode dar muito ruim, cara. Eu não sei quanto de espírito isso daqui tá. Eu realmente não sei o que eu vou usar aqui. Em cima tá um pouquinho mais tranquilo. Nossa. Na verdade, a gente deveria tirar da Phyllis. Vai ficar. Agora, embaixo... Talvez eu tenha que usar... Edward. Zerato. E o suporte, qual que é? Vou usar o Ray. O que vocês acham? Não, o Ray dá imunidade. Vai ter muito troll com o Zerato. Eu posso usar também aqui, em vez do... Do Zerato. Vou usar a Lilibet. Também dá. Aí... É... Não, o problema é a Senna, velho. Aqui... Pô, o pior é que eu não sei, cara. O negócio todo é a Senna, tá ligado? A Senna pode acabar com o meu game. Bora desse jeito mesmo. Apesar que ninguém vai focar o meu... Meu Zerato, né? Mas usar o Ray aqui é muito troll. Porque até o Edward vai querer... Levar uns debuffzinhos. Cara, a minha internet esses dias tá horrorosa. Horrorosa. Vocês não tem noção. Infelizmente é o que dá usar a internet de... Eu vou dar um pausa aqui rapidinho. Bom, minha internet simplesmente caiu. Eu vou ter que usar... A do celular mesmo. É tenso, velho. Você pagar por uma coisa que... Não funciona. Não funciona, né? Bora lá. Eu tô trazendo destina mais pra... Né? Dar aquele... Aquele help caso eu dê alguma coisa errada. E eu também quase não uso destina, né? Tadinha. E eu também quase não uso destina, né? Aqui. 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 Tá. Artefato! A gente não vai ter um erro para ele. Mas bem. Não é bem. Ai. Não é bem. Eu fiz uma chance para usar o jogo ontem na arena e eu perdi muito jogo, muito, muito jogo. Talvez por não saber usar mesmo, mas eu achei muito difícil. Eu estudo para que eu possa ajudar outros. Aqui, como incompetente! Eu não peguei! Ahn! Eu vou proteger eles. Eu vou proteger eles! Eu vou proteger eles! Eu vou proteger eles! Eu vou fazer o meu milagre aqui, é. Eu vou fazer o meu milagre performando. Show teu elder algum respeito. Eu vou pular a sua cor do cara. Esse negócio da Doris ter sido focada foi muito troll. Ai, morreu. Ah, cara, vou perder, vou perder. e cara olha só isso velho essa caixa de música atrapalhando a parada igual ataque maravilha velho e achou que não morreu com um golpe só a cara complicado viu eu tô usando isso aqui porque ela já deve ter s3 se eu quiser ganhar aqui cara vou ter que matar salidas agora vai que Deus eu confio em você confiei 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 pior o pior é que ela tá de semente tá ligado então assim mesmo que eu acerte death break é ela vai limpar o que viu viu a nossa ali muito troll isso é por isso que eu falo gente rapaziada é ravi de semente é outra coisa se ela tivesse de um artefato da guilda eu teria mais chance de ganhar aqui é isso tensa viu aqui foi quase o problema é que o pessoal ficou a doris tá ligado e a e a e a choux demora para morrer tudo bem a a a a a outra ali vai se ferrar legal a única pessoa que pegou a bomba foi o zerato isso é ótimo a bomba vai voltar para senha se pá se tudo der certo perfeito eu vou aqui 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 eu tenho que focar aqui ó mas ela já morreu com a própria bomba ela já morreu com a própria bomba boa perfeito é isso a senha já tá morta já eu vou te mostrar o que um genio pode fazer eu vou fazer tudo que eu quiser bom nossa zerata que esculhambou todo mundo velho acabou com geral bom não fez sentido ela ter perdido a provocação quando a senha morreu né ok que a provocação era da senha mas enfim eu espero que vocês tenham gostado do vídeo a alência quase foi heroína mas não foi tadinha foi quase o que o que vocês pra vocês verem o que me fez perder foi o artefato da da foi do emotivo né foi o artefato da ravi e o time ter focado a doris mas é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso é eu esse mês como falei para vocês é vai é é é eu vou estar bastante ocupado mas eu já adiantei bastante vídeo esse final de semana então provavelmente até o final de semana do próximo dessa próxima próxima semana vai ter vídeo é o eu vou postar um vídeo no dia do meu aniversário também para vocês um vídeo especial é e vai sair quando vai sair eu não vou falar quando é que vai sair hehehehe mas é isso rapaziada valeu falou e é nóis